Aí galera, tô aqui no Café Colonial Serrano do meu amigo Júnior Espanhol e a Mayara Espanhol. Mayara já correu, eu cheguei que tava cheio de gente aqui, gente, eu nem filmei. Mas agora eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês aqui do meu amigo Júnior. E aí, Júnior? Beleza, velho? Galera, o cara é truta, já cheguei aqui já. Já tá mimando o amigo já, me deu uma vitamina de... Banana e morango. Banana e morango. E aí, galera, ó. Tá fartinho. Só delícia aqui, ó. Tem salgado de tudo quanto é tipo aqui, né, Júnior? Tudo quanto é tipo, espirra, empadinha, coxinha, risoles, queijo. Nossa, se esse aqui fosse lá em Londres era sete e tanto, um breakfast desse aqui. Barato. Aqui, galera, hambúrguer, R$4,80 um hambúrguer, mano. X salada, X bacon, X frango. Lá em Londres, lá você vai pagar R$8,00, R$9,00. Olha aí, galera, é um cafezinho ajeitadinho, viu? Várias bebidas aqui. Ele falou que tem muito português aqui na área, então... A galera de Portugal que vier aqui também, ó, pode colar aqui no cafezinho do meu brother. E de segunda a sábado você tem comidas variadas e... Segunda a sábado todo dia tem um cardápio diferente. E onde você posta esses cardápios? Adiciona a gente no Facebook, Café Colonial Serrano em Epsom. Todo dia a gente posta o cardápio do dia, o almoço, a marmita, dá uma ligadinha, manda uma mensagem no Facebook e tá aí por perto, pela região de Surrey aí. E de que hora você serve o almoço aí, Júnior? A gente serve a partir do meio-dia até quando tem. A rapidão acaba, né? Tem gente, tem dias que ele chega a 4, 5 horas, tem, tem dias que 2 horas não tem. Ainda não tem mais. Então, viu o cardápio, gostou do cardápio do dia, manda uma mensagenzinha, ó, eu quero um, tal, e aí a gente vai conversando pelo Facebook. Aí sim. Então, é isso aí, galera. Ó, o Júnior, que eu falei pra vocês no vídeo aí, vocês já devem ter visto eu chegando aqui. E... É isso aí, agora eu vou comer, né, que eu não vou perder tempo, vou tomar minha vitamina aqui. Top, hein? O Mayara correu lá pra fora, mano. Ó, a Mayara já fez até uma marmita pra minha mulher aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Hoje foi o menu risoto de camarão? Hoje é o menu especial, risoto de camarão, bolinho de bacalhau, saladinha aí, ó. Nossa, galera, ó. E uma marmita dessa aí, sairia o que hoje? Sai 5 libras. 5 libras? 5 libras, uma marmita dessa, caprichada. Risoto de camarão, com bolinho de bacalhau, saladinha e tal, por 5 palmas, velho. Nossa, Deus, é só aqui no Café Colonial, viu, galera? É, só aqui você, com sabor brasileiro. E o açaí, vai fazer um açaí? Vamos filmar você fazendo açaí aí, ué? Aí, o açaí tá pronto, tchau. O que é que você fez? Você nem viu, você fez? Esse aqui é pra mim, né? Ah, tá. Mas quando a pessoa vem cá, você faz um copão, né? É, faz tudo na hora, né? Eu tiro, tem um açaí aqui, eu vou mostrar pra você. Tem um balde de açaí aqui. Caracas, mano. Eu tiro o açaí na hora e bato pra uma pessoa. Quanto que é o açaí aí, gente? O açaí, eu cobro 5 palmas, esse copo cheio. Esse copão? Copão. E vem uma granola em cima? Sim, não, coloca uma granolinha, uma banana, esse aqui, tá só a metade. Ah, é só pra você, né? Você é pro patrão, o patrão não merece muita coisa, não. Juni, sai aquele pastelzinho aí de presunto com queijo pra nós aí? Sai, sai. Então faz um pra nós aí, não. Você vai fazer um pastelzinho? É, eu vou comer um pastelzinho aqui. Vamos lá. Vamos mostrar o Juni, preparar um pastel ali. Ô, manda um abraço aí pra sua mãe lá, Juni. Mãe, te amo. Beijo. É isso aí, tamo aí, né? Galera do céu, vocês viram aquela hora que eu cheguei ali? Eu parei lá de filmar porque tava cheio de gente aqui, é lotado assim sempre, Juni? É, graças a Deus, cara. Graças a Deus, hein? Cheio de gente, aqui não tava espaço. E vocês podem ver que tem bastante lugar de sentar aqui, ó. Tava lotado aqui, tava lotado aqui. Você quer presunto e queijo? Tem frango, catupiry, carne, carne e queijo, camarão. Presunto e queijo, só mesmo. Presunto e queijo. Eu já até não sabia que eu ia vir aqui, galera. Eu até já comi. Eu vou comer porque não dá pra resistir, não, pastelzinho frito na hora. É, aqui é três quinta, tudo feio na hora. E você faz o X salada igual do Brasil aí? Igual do Brasil. Salada no capricho. Olha o tamanho do pano do X salada aqui, ó, pra você. Você tá brincando? Esse é do X salada? Esse aqui é do X salada. Aquela foto do X tudo que você postou lá. É aquele da X tudo. 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 Caraca, velho. Eu vou vim cá uma hora fazer o challenge. Vamos ver quem dá quanto comer o daquele lado. Eu não consigo não, eu já falo, tá? E quanto que ele é? 7 ou 7,50. 7,50 é barato, né, Júnior? Pra vir frango, hambúrguer. Ovo, hambúrguer, calabresa, queijo, presunto, salada. E faz aqui na hora, galera. Olha a chapezinha. Viu na hora. Na hora, né, Gador? Põe aí. O que tiver direito aí, você põe aí, meu brother. Então vai virar um pastelzinho de pizza, galera. Se eu morasse aqui perto, que nem não ia prestar, mano. Eu ia comer um pastel todo dia. Meu amigo Henrique mora aqui. Então eu vou finalizar o vídeo aqui, beleza, Júnior? Tá chegando, gente. Ali eu não gosto de filmar com o Zô, não. Aí depois nós faz mais aí. Valeu, obrigado, viu? Depois nós voltamos com o pastel, saindo da frigideira. Pode querer.